Revista It está de volta agora para te mostrar uma iniciativa direto de Balneário Camboriú. Por lá, a galera está tendo ações e iniciativas para cuidar do planeta. Dá só uma olhada nessa matéria que está irada. Quando o sino bate e a criançada é liberada para o recreio, não tem jeito, é quase impossível controlar a turma. Mas desde 2013, um projeto de conscientização acontece nessa rede escolar para ensinar os alunos o local ideal na hora de descartar a embalagem do lanche. Passamos aí de uma quantidade de 8 mil litros de óleo, de uma tonelada de lixo eletrônico e aí é o lixo tradicional nosso que é reciclado diariamente. Daí eles criaram o personagem Zé Limpinho, que de sala em sala vai ensinando como devemos cuidar do planeta por meio da separação do lixo. Não é que a criançada aprende mesmo? Não pode reciclar tipo coisa suja, tipo papel sujo não pode, mas papel não sujo de comida pode. Se a gente reciclar os lixos, a gente vai ajudar o mundo. E o óleo de cozinha? A gente pode reutilizar para fazer sabão. O projeto vai completar 3 anos e de lá para cá as crianças ajudam o projeto, trazendo de casa aquilo que serviria como lixo. Por exemplo, eletrodomésticos, mais de uma tonelada já foram arrecadados aqui na escola. E de óleo de cozinha usado, quase 9 mil litros. E por isso a ideia de trazer o tal de Zé Limpinho para reforçar essa ideia. Isso porque o projeto envolve crianças e também os pais. Tudo com o objetivo de jamais esquecer de cuidar do planeta. Para a criança precisa estar sempre criando alternativas para incentivar. Então veio o Zé Limpinho, esse personagem que a criançada gostou. E que a gente espera que agora ele, junto com as crianças, torne esse projeto mais forte do que ele já é. É isso aí, o Revista Itos vai ficando por aqui hoje. Mas semana que vem tem mais para vocês. Se você quiser que a gente vá até a sua escola, conheça os projetos, vai lá em facebook.com.br revista itos e deixa um recadinho maroto para a gente. Um beijo e lembre-se sempre, Revista Itos é na escola que a gente acontece. Tchau! 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 Tchau!